O governo no Parlamento Nacional se discute em moção e censura. O Papa Francisco se alou a visita da Huluba, Mianmar. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Nacional. O Papa Francisco se alou a visita da Huluba, Mianmar, 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 Mianmar. O Papa Francisco se alou a visita da Huluba, Mianmar, 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 Mianmar. O Papa Francisco se alou a visita da Huluba, Mianmar, 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 Mianmar. E a conferência de Sanano Guzmão Ramoto com o presidente do PLP no Conselheiro Superior Cunto, José dos Santos Naimori, declara que a aliança maioritaria do Parlamento, que envolve o CNRT-PLP no Cunto, pronto a corresponder à situação, será que é caro que se moço. A nossa saúde, instituições de Estado de Minas Gerais, que hoje afirma que a TEC, partido de Tolo, na Bé, tu e esse minha conferência e diga, ali, aliança maioritaria parlamentar, a tenei andei de Katak, a me pronto a te responde, mas isso é difícil de me mostrar de Deus. Entretanto, Primeiro Ministro Marie Alcadri Razi, que o dia a te responde, declara que o Né. Vai ir a mão de ser uma coisa que o dia a te manda, que o dia a te manda, o que o dia a te manda. Obrigado. Primeiro Ministro Marie Alcadri, visita o secretário de Estado do Assunto veterano André da Costa Belo, L4, NB Baixa e Hospital Nacional Guido Valadares. E a visita, né, Alcadri Razi, que a redireita, condição L4 e a sala VIP, onde já tem novidades condição saúde, no Benhiramak, hala transferência para Singapura. Rafaim Haredireita, Primeiro Ministro Hatteten, L4 se hala transferência dunha para Singapura e a tempo badak, tamba bilhete preparado, ona. Rafaim Haredireita, Primeiro Ministro Marie Alcadri Razi, que o dia a te manda, 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 o dia a te manda. Rafaim Haredireita, Primeiro Ministro Marie Alcadri, que o dia a te manda, 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 o dia a te manda Não precisa ter o tratamento de lutar e rai-liur. Felicita-vos, Zayme dos Santos, Zémen. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. Francisco Gutiérrez Luolo e o Palácio Presidencial Nicolau Lobato Dili. O Dambó durante o encontro do Presidente da República informa de dificuldades do FFDT Lihasoro, que o Dambó menos facilidade de transportar membros e a quarta-feira participação do 28 de novembro. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e a quarta-feira resulta em inundação e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Dambó durante horas balão e o Hospital Nacional Guido Valadares. Eu sou o serviço da Polícia e Comunitaria, OPS, e a presença da Sucunaba, para o serviço para a autoridade de Liliun, para a informação, sensibilizar a informação, para que a população sejam bem-vindos, e a panica de situação política de NPEC, agora, o que é isso aí. Antes, Comandante Geral PNITELI, Comisário Julio da Costa Hornai, fossem com a situação segurança de território tomat perante a tensão política, em município, situação controlado. Napoleon Xavier, Clementino Maia, JMN. Ministro de Defesa na Segurança, José Agostinho Siqueira Somocho Ratete, em uma situação política, não é que acontece? Estatamento, ministro de Defesa na Segurança, José Siqueira Somocho Ratete, a Fundo de Mata, encontro o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial. Senhor deputado, se o Rússia Canessa, o ministro de Defesa na Segurança, quando o problema Roma é a Timor, nem soldado Ida Saif, nem polícia Ida Saif, outro, outro, e a quarta-era. Também o problema, né? Nessa provocação, né? Fusse deputado Síria. O problema, quando o moço, o militar Ida, polícia Ida Saif. Ele entrega a toma, o problema, vai ser na entul ou não o resílima, tu resolve o problema, né? Ele tem orto. Ele deve, é, renação, veterano, e agora ministro de Defesa na Segurança, ao meu, ao meu, para a citação política. Além de nenhamos dihancata, o problema Roma acontece, lá é soldado FFDTL no PNTL Ida Maxey Tung, o de ralo intervenção. Alvito Alves Ferdi Suárez, de Emen. Governo compromete-se a dia qualidade de educação, liliu ensino superior e a Timor-Leste. Primeiro-ministro Maria Alcateri informa assunto, né? Já foi na abertura Seminário Ensino Superior no Emprego e Reedifício Ministério das Finanças. A Itara Clara, dele. A dia, o sistema de educação toma, o curso base, mas ainda não trata superior ao técnico, né? Mas a educação precisa de a dia, o curso base, o curso superior e o curso de graduação. Então tem que a dia, tem que preparar, aí tem a EMA, para quando vai sair da escola, reta o serviço. Portanto, tem que ligar, ligar a educação ao emprego, ao empresas, ao próprio serviço, aí tem que ligar. O sistema ainda não é, a gente tem que alvo, porque, sei lá, é uma barra que tentina, a viçuda, a viçuda, a tintina, e depois sai o serviço lá. Entretanto, o ministro de Educação e Cultura, Fernando Ranzam, argumenta, o objetivo desse seminário é atorrona a preocupação da universidade pública e privada. Durante, não é, é bela e há dia qualidade de ensino superior e a futuro. I am URED это relacionado ao ensino secundário. Não é, siminário, oREN, tem que verá, que é importante que eleva e tem qualidade do ensino superior. Não é, oREN, tem que verá uma maior presença nas universidades ou todos, reto, tem que verá precisa, para sativem a medida eleva que eleva e tenha ensino superior que a qualidade de equilíbrio. Seminário não é salado durante o horro-rua, a juí-lo-rua-nulú-rua no termina e a juí-lo-rua-nulú-rua-nulú-rua-nulú. Não participam a juí-reitores, juí-universidade pública ou privada, incluí-mos estudantes IRA, Evaristo Maris Joanico Pinto, ZMN. Ensino recorrente posto administrativo Cresturei realiza exames passados em classe para estudantes e modificações matam a juí-lo-rua-nulú-rua-nulú. Estudantes IRA participam no exame passados em classe com a equivalência na fase terceira e segunda, se depois na fase quarta e quinta, facilita o ensino recorrente RACI. Eu tenho a escola, eu tenho a testar, o de RACI de conhecimento e fase 4, 5, agora foi no final de continuar a fase 3 ou fase 2. Devemos aguardar lá, não é? Estudantes IRA, RUCI, governo, LIU LIU, Ministério da Educação, atuarei assunto deficiência, rocério, LIU LIU e escola, no label RARE LIU, condição físico. Eu sinto contente, LIU, si governo, Ministério da Educação, LIU, direção de ensino recorrente, pela oportunidade, para a deficiência matam. Em primeiro lugar, fui a fazer a primeira, porque eu estou contente, mas quando a RARE, eu tenho a escola, no exame, atujeta de diploma Hanesan, e o mestre, para a deficiência. Hanesan educador para estudantes deficientes matam, considera toda antebês, mas bem, agradece também para o LIU, se governo, LIU LIU, Ministério da Educação, LIU, se ensino recorrente, pela oportunidade para estudantes de deficiência matam, onde aprendem. Hanesan professor, tenho a ser minha paciência, depois tem que ser, acompanhar o processo, depois, não posso, mas, agora, eu tenho a ser minha condição, na situação, atujeta, eu tenho a ser minha vontade, para atujeta, para atujeta, para atuar o processo, aprendizagem. Tua, dados, associação de deficiência timor-leste, nebê relata, e sensos, dinam, Rihunrua Sanulu, atu Ducatac, total, ema, o deficiência, e timor-leste, ocupa, percentais, em 8,9%, os total, habitantes. Francisca Magno, Lamberto da Silva, Gemen. Direção Nacional Segurança Rodoviário, preocupa o estudante Colégio Santo Inácio Loyola, nebê por cento alunulo, ela é a capital díli, no Escola IECA SAIT, Suku Ulmera, posto administrativo Likisá, município Likisá. Direção Nacional Segurança Rodoviário, preocupa durante a sua seleção, programa Prevenção Segurança Rodoviário, para estudante Sira, atu belhalo Prevenção Segurança Rodoviário, banquira lauho transporte público capribado, nebê halau ya Escola Loyola, SAIT. transmite informações importantes, no valor, vai ter estudante Sira, para barrar a Prevenção Segurança Rodoviário, e socialização, não é, não é, não é, mas é a escola Lúbuquida, hoje, em uma escola, Santo Inácio de Loyola, O Brasil também tem 80% da capital de Lili. Depois, o Brasil é o transporte, mas o Brasil é feito em Lili. Lili tem preocupação com a Polícia Nacional Timor-Leste, segurança rodoviária, tem preocupação com a Tida. Então, transmissão informações para a Lili, para a Lili, para a Prevenção e Segurança Rodiviária. Lili tem que utilizar o transporte público, para a Lili, para a Lili, para a Lili e para a Lili e para a Lili e para a Lili. Estudante não participa do Programa Socialização Segurança Rodiviária, mas o que está sendo estudante pre-secundária e não secundária. Padre Robert Boholst, este, agradece a direção, e também compartilha a informação do estudante da Lili e para a 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 Lili. Na época, eu, que o pessoal, é que eu não me soubesse, e eu, que eu, que eu, 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 eu tenho responsabilidade, se eu, eu, que eu, que eu, que eu, 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 eu. para prevenir o problema de um grande-câmbio que eles possam fazer. Na parte do Programa Socialista, Comandante Unidade Transito Nacional, Inspector Sefi Antonio Suarez, Adjunto Comandante PNT Ligsa e Agente PNT El Balú, Napoleão Xavier Clementino Maia, J.M.N. Broker Sira, Halo Greve e Porto Dili, tambem a alfândega implementa o sistema, assim, Suda, que impedem o processo de transferência de Sira-Nisa Sang-Husira Eliur. Broker Sira lamenta que o sistema foi um honar an automatic system for custom data software no parte alfândega implementa o reporto. Lamentação, tambem a Broker Sira considera o sistema impede a Sira-Nisa Sang-Husira Eliur. Enquanto durante, S Sang-Husira Eliur o processo de alais liu compara o presença do sistema. E aí, se a alfândega criou o sistema, o sistema, se a alfândega criou o sistema. A S Sang-Husira Eliur, a S Sang-Husira Eliur, o sistema, se a alfândega criou o sistema. O presidente atual de Zimbabue, Roberto Mugabe, decidiu que resigna a presidência do presidente. A presidência militar no líder político de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. A presidência militar no líder político de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. A presidência militar no líder político de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. A presidência internacional considera a realidade de Mianmar, que a presidência de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. A presidência militar no líder político de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. A presidência militar no líder político de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. A presidência militar no líder político de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. A presidência militar no líder político de Zimbabue exige a presidência durante a semana de tomas. Ministro que se estavam vindo à oportunidade na visita num domínio. Eu gostaria de agradecer a nossa visita. Eu gostaria de agradecer a Persona Virgânica porque eu gostaria de fazer stolen oxof恐怖. Eu gostaria de agradecer pela vinitação ao domínio e no domínio. Eu gostaria de agradecer por que a jornada está deslegiram www.strutum.com. A população do Mianmar, a maioria budista, não reconhece a Syria do cidadão do Mianmar. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, o líder da Síria, Basar Al-Assad, vai buscar a solução do conflito com a Síria. Depois de assar o maluco com a Basar Al-Assad, Vladimir Putin mostra o plano para o presidente da Turquia, no Irã, quando o conflito com a Síria, não vai ter que resolver isso agora. Nia presidente Basar Al-Assad, Atete, no Nia Kulia Maihau Katak, Nia Fua Apoio Ba Esforço, Ejército Rússia, Nibê Ajuda Síria, Nudar Nassau no Estado Ida, Barak McHalo, Atubele Estabiliza Situação Nia, No Hauhingya Futuro Itabele Hluta, No Hapara Terorismo e Síria. Nia Fua Apoio Ba Esforço, Ejército Rússia, Nibê Ajuda Síria, Nudar Nassau no Estado Ida, Nia Se Contacto Presidente Estados Unidos América, Donald Trump, No Líder Síria e Medio Oriente, Inclui Katar, hudibela discutir Situação Nia, Tui de Informação Rússia Kremlin, em Contro Nia, acontece e a residência putiniana, e a cidade sócia, mas bêela esclarece a lutar com a Contro Nia. Eita continua o Notícias Desportiva. Há foi em Seleção Itália, lhe retam qualificação para o Campeonato Mundial de Futebol, e atinam em Rua Sanurresingualo. Presidente da Federação Futebol Itália, KFIZK, Carlo Tavetio, russo de missão, Rússia Nicargo. Há foi em Seleção Itália, lhe retam qualificação para o Campeonato Mundial de Futebol, e atinam em Rua Sanurresingualo. Há foi em Seleção Itália, presidente da Federação Futebol Itália, Carlo Tavetio, russo de missão, Rússia Nicargo. Informa a Moscata, que hoje a decisão é o contrato do treinador, Jean-Pierre Ventura, mas bem-vindo a consequência para o Ida. Treinador Jean-Pierre Ventura retam dimensão e a quarta cota, mas bem-vindo a Seleção Itália, lhe retam qualificação para o Campeonato Mundial de Futebol, e atinam em Rua Sanurresingualo, se realizam em Rússia. Equipa Futsal Sacana, Manan Equipa Veracruz, e a Zogo Futsal, o Escorro 6x4. Equipa Futsal Sacana, Manan Equipa Veracruz, o Escorro 6x4. E a Zogo Futsal, o Escorro 6x4. E a Zogo Futsal, o Escorro 3x4. E a primeira parte, a Zogo, a tendência, o Escorro 6x4. Equipa Rua, o Escorro 6x4. Antes de remata, a Equipa Sacana lidera o Escorro 3x1. O Escorro 6x4, a Comissão, a Bele, realiza a Zogo, no Oginho Fuenho Fila Fale, O Escorro 6x4, o Escorro 6x4. Zimi Fernandes, Ferri Soares, de Emen. E da NEMAC Notícia, Bairi São Oginho, e está continuando o capa Zornal Nacional Diário. Oginho, Zornal Nacional Diário, oferece Xanana, a declaração e a raíliu o primeiro-ministro Maria Alcatiri, a Ola Kui responde. A MP exige a zenda urzente moção censura para a plenária. Fred Lim preocupa a estratégia política líder A MP, CNRT considera nem normal. Tribunal continua a dia caso RTTL. Primeiro-ministro visita L4 e a Hospital Nacional Guido Valadares. Ita continua a previsão tempo. Previsão tempo e a Timor-Leste. Ia dili no baukau Udang o temperatura máximo ronurresencia baleta enquanto Ia sua e caloanacucu no temperatura ronurresencia baleta. Tanto Iainaru, Bobonaro, Natauro, Udang o temperatura máxima ronurresencia baleta. Ia nação Portugal, anessane Lisboa no Coimbra, Udang o temperatura máxima ronurresencia baleta. Previsão tempos para a semana Ia dili. Ia semana Ia laran, hau húsi quinta, sexta, sábado, no domingo, Udang o temperatura máxima ronurresencia baleta. Ia tabela arefa leja mapa. Ia banco qual alun por Sinnapura, no Bruné, Udang o temperatura máxima ronurresencia baleta. Enquanto Ia Manila, caloanacucu no temperatura ronurresencia baleta. Ia hakat faliba, Australia. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.